12h19, tá chegando a hora do Enem e você tá estudando? Tá estudando? A gente tá fazendo a nossa parte, trazendo pra você todos os dias uma dica pra você acertar tudo na sua prova. E tem mais dica na tela, roda aí! Liga dos aprovados, Enem 2018, Dica do Professor. Olá pessoal, eu sou Cleiton Rodrigues, professor de Sociologia e a dica de hoje é com relação a qual é o papel da sociologia como ciência. A sociologia foi criada entre os séculos XVIII e XIX para tentar solucionar problemas sociais. A teoria mais famosa é a teoria de Karl Marx, a teoria marxista, que é explicada através do materialismo histórico, onde há a luta de classes em que operários e capitalistas lutam e isso dá uma ideia de realidade social. Então os problemas criados dentro do sistema capitalista são na verdade resultados dessa luta de classe, entre operários e os capitalistas. E não esqueça, passar no vestibular não é sorte, é resultado de muita dedicação e estudo. Vamos para lá, 12 horas e 20 minutos, trazer denúncia da comunidade que vem lá do Beco Olinda. A denúncia é falta de iluminação pública, lixeira viciada, pontes que estão quebradas e o Beco Olinda fica lá na Colônia Terra Nova e eu quero ouvir qual é a reclamação dos moradores lá do Beco Nova Olinda na Colônia Terra Nova. Quem foi lá conferir foi o Vitor Gouveia e é ele que fala na tela. Vitor! O programa da comunidade recebeu uma denúncia através do WhatsApp e nós viemos aqui verificar essa denúncia. Aqui no Beco Olinda, no bairro Terra Nova. Quem mandou a denúncia foi o Alex. Confira aí o vídeo que ele mandou pra gente. Olha aí como é que tá o nosso Beco. Boa daqui, ó. Boa daqui é o pós-tofocando. Não dá pra ver nada. No escuro, não tem lâmpada. Tofocando é o pós, ó. Todo no escuro. A gente tenta mandar ajeitar, mas não adianta. Todo tempo no escuro aqui. Aí a gente tem que ir ladrão, eu fiquei direto pra cá. Segundo a denúncia aí do Alex, aqui não tem iluminação nenhuma de noite. A gente pode ver algumas lâmpadas ali, ó. Segundo ele, todas estão queimadas, nenhuma funciona. E aqui de noite fica um breu total. Além da iluminação, a gente pode ver a questão também da infraestrutura aqui do local, que é bem precária. Segundo os moradores, quando chove, alaga, vira um lama-sal e a situação fica totalmente complicada. Nós vamos andar até o final do beco pra conversar com os moradores pra eles explicarem melhor essa situação pra gente. Eles já falaram que já reclamaram, já tentaram entrar em contato com as autoridades, mas só que ninguém responde, ninguém atende. E a situação aqui do local só piora. Alex, fala pra gente o que que tá acontecendo aqui. Rapaz, aqui é muito ruim a iluminação, a nossa passagem de andamento daqui, o esgoto que não tem estrenamento. Falta a vizinha lá de trás também, já perdeu o material doméstico, geladeira, fogão, por causa do beco. E quando chove muito, vem muita água. No beco ali nós pedimos pra liberar aquela casinha do beco, pra fazer uma rua. Liberar uma rua, os moradores daqui mesmo já falaram que podiam até afastar mais a casa pra aumentar, pra virar uma rua mesmo normal. É mais sobre isso mesmo, da iluminação, nosso ensinamento básico daqui, e não tem. O garapé, que já vieram fazer a medição, mas nunca vieram fazer a tubulação de esgoto. Olha, Márcio, eu vou pedir aqui pro Tony. Tony, mostra aqui esse garapé aqui atrás. Mostra o garapé, e a gente vai ver que a situação é bem precária mesmo, tem muito lixo. E eu vou pedir pro Tony mostrar aquela casa ali também, que segundo o Alex aqui, quando chove, a água beira ali, e até perigoso, essa casa desabar. Segundo o Alex falou, que daqui a uns poucos meses, quando começarem as chuvas, essa casa pode desabar. E a situação tá bem complicada. Eles já entraram em contato com as autoridades, mas ninguém responde. E agora, o que vocês esperam, Alex? O que vocês esperam das autoridades competentes, que elas possam olhar pra vocês um pouquinho mais aqui, e venham resolver essa situação? A melhoria mais do nosso fenômeno, do esgoto da rua, do beco aqui, da iluminação, que fica muito escuro à noite, tá tendo roubo aí na frente, o cara não pode mais ficar com o celular, nada, criança na rua mais de noite. Aqui no beco, justamente, olha, o garapé, tem essa passagem aí, porque o pessoal fizeram pra não passar água, porque tava sendo prejudicada a minha vizinha, aí eu já entro água na nossa casa também. À noite, eu chego do colégio, aqui tá tudo escuro, eu venho só, nem toda vez o meu marido pode me buscar, né, é tudo escuro, a gente liga, a gente reclama, continua na mesma, entendeu? Continua na mesma, a conta é todos os meses. E vocês pagam taxa de iluminação normal aqui? Pagamos taxas, a nossa energia é 600, é 300, que não era pra estar este valor, pra nós, principalmente aqui, que nós não temos acompanhamento de nada aqui, vocês estão vendo a situação do garapé, as crianças aqui adoecem, a gente só vive em pronto-socorro, justamente por causa desta lama, desse lixo, aqui todo mundo se reúne pra limpar o garapé, se reúne pra fazer essas pequenas barreiras aqui, justamente pra ver se melhora mais, então eles têm que ajudar a gente, têm que olhar um pouco pra gente, entendeu? E fazer, a gente aqui não tá pedindo, a gente tá exigindo isso, que é direito nosso, pra eles olharem pra gente um pouco, e tem muita gente também prejudicada aqui, que pode falar um pouco também, sobre essa situação aqui. E Alex, tu tava me contando ali, que a iluminação, tem um pouco de iluminação à noite, porque os moradores botaram lâmpadas, nas frentes da casa, é isso mesmo? Na frente da casa, nós colocamos a lâmpada, a ver se clareia mais, esse poste daqui da frente, só acende de vez em quando, tem dia que acende, tem dia que não acende, o outro de lá não acende mais nada, e o lado da rua também, é tudo no escuro, de lá. Olha aí Márcia, essa é a situação aqui do Becolinda, na Terra Nova, não tem iluminação, não tem saneamento básico, não tem infraestrutura, eles falaram que os políticos, sempre vêm aqui na época de eleição, pedir voto, mas a situação é desse jeito, né Alex? É desse jeito, ele não vem, não vem mais, porque a gente também não deixa mais, também ele vir, por causa disso, porque eles prometem, prometem, mas não faz. Já chega do povo ser enganado, né? Então é isso Márcia, essa é a situação do Becolinda, espero que as autoridades, agora tomem ciência, e resolvam esse problema aqui. Volto com você aí. Obrigada, Vitor, ouveia, e a gente vê mais uma vez a reclamação de sempre, aquela questão de infraestrutura, falta de iluminação pública, falta de saneamento básico, e eu não posso ver aqui, uma notícia de falta de saneamento básico, sem mencionar a responsabilidade, com as políticas públicas de saúde, se não tiver saneamento básico, não tem saúde na comunidade, se não tiver saneamento básico, vai ter proliferação de doenças, proliferação de mosquito, proliferação de inseto, proliferação de leptospirose, doença que é proveniente do xixi do rabo, ou seja, é uma dor de cabeça danada, e desencadeia uma série de outras despesas, para o Estado, essencialmente para a saúde, que é uma despesa cara, não é barata não, é uma despesa cara. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, já houve o início do levantamento dos serviços da área, e foi constatado que é necessária a implantação de uma rede de 180 metros de drenagem, o qual será realizada na via. Sabe qual é a boa notícia? Que está em época de sol, e facilita as obras, então facilitando as obras, está ótimo. 12 horas e 26 minutos, quem vem agora trazer informações para a gente, é a Meisha Piyama, porque foi desencadeada hoje pela manhã, uma operação da Polícia Federal, a operação é cashback, devolver dinheiro, e a Meisha Piyama traz os detalhes, para a gente aqui na tela, amém? Pois é, Márcia, a operação cashback da Polícia Federal, começou logo nas primeiras horas da manhã, e investiga uma quadrilha, suspeita de desviar, mais de 200 milhões, de verba destinada à saúde do Amazonas, e essa ação, é um desdobramento da operação, um custo político, que prendeu o ex-governador José Melo, e ex-secretários de saúde, em dezembro de 2017, e esse grupo, teria ligação, com o médico e empresário, Mohamed Mustafa, que é dono de uma cooperativa, e seria o chefe do esquema, segundo investigações, Mustafa ganhava licitações, em troca de serviço, para pagamento de propina, a políticos, e funcionários públicos, nessa operação, 150 agentes da Polícia Federal, estão envolvidos, e cumprem, 14 mandados de prisão, e 40 de busca e apreensão, em um condomínio de luxo, aqui de Manaus, e em outros pontos da cidade, um deles, foi aqui nesta casa, que segundo informações, pertence, ao irmão de um senador, aqui do Amazonas, a Polícia Federal, ficou lá dentro, por mais de duas horas, e saiu ainda há pouco, mais informações desse caso, Márcia, a repórter Marquilze Pereira, traz logo mais, no Jornal em Tempo, às 18h20, eu volto com você, ao estúdio. Obrigada, bem mais a Marquilze Pereira, porque a gente está aqui, falando com ela o tempo todo, vai trazer informações, é agora, nesse momento, ela está lá, na sede da Polícia Federal, acompanhando já, as primeiras informações, cedidas pela polícia, à imprensa, e é com ela, que eu converso agora, Marquilze Pereira, me ouve? Outro sim, Marquilze, olá, boa tarde. Boa tarde, Marquilze. É isso mesmo, Márcia, a coletiva de imprensa, terminou, há dois minutos, além dos delegados, da Polícia Federal, o Procurador da República, do Ministério Público Federal do Amazonas, a Controladoria da União, também, um representante participou, eles deram detalhes, sobre essa operação, eles disseram, confirmaram, que é um desobramento, da Mauta Min, eles também, falaram, que dos 16 mandados de prisão, viu, eram 14 no início, mas aí subiu para 16, desses 16, 10 foram cumpridos, ou seja, 10 pessoas, já estão presas, aqui na Sede da Polícia Federal, aquelas que têm o mandado de prisão, aí decretado, elas vão para o sistema prisional do Estado, entre elas, que são, dois advogados, um contador, e pessoas ligadas, a um grupo de empresas, que prestam serviço, para o governo do Estado, a investigação, está em andamento, 40 mandados, de busca e apreensão, também foram cumpridos, entre esses mandados, muitos objetos, de valor, foram apreendidos, só carros, Márcia, foram novos, nove carros, no total, e alguns dos mandados de busca e apreensão, foram cumpridos, não só nas casas, né, e nos apartamentos de luxo, dos empresários envolvidos, mas também, nos imóveis, de um deputado, deputado Sabino, Castelo Branco, e seria preso, mas, em coletiva de imprensa, o próprio superintendente, da Polícia Federal, disse, que não havia necessidade, de trazê-lo até aqui, por conta das condições, em que ele se encontra, já que ele está acamado, a gente continua acompanhando, essa operação, as equipes da Polícia Federal, ainda estão na rua, e o material que foi apreendido, ainda vai ser analisado, Márcia, assim como foi analisado, o material apreendido, lá atrás, na operação, Máus Caminhos, e foi por meio desse material, que eles chegaram, a essa operação de hoje, os detalhes do jornal, em termos de hoje, eu volto com vocês. Obrigada, Marquinhos e Pereira, que trouxe informações, ao vivo, da Polícia Federal, da sede da Polícia Federal, onde aconteceu uma coletiva, para trazer informações, desse desenvolvimento, se enrolar da operação, Maus Caminhos, que é chamada, a operação, Cash Back, que é uma sigla em inglês, que significa, dinheiro de volta, devolução de dinheiro, então, muitos nomes, muitos nomes, foram mencionados, os mandados, de prisão, e de busca, e apreensão, foram encontrados, e a gente, estão em andamento, e aí, a gente está trazendo, para você, alguns mandados, que foram cumpridos, e alguns mandados, que não foram cumpridos, esses nomes, que estão me dizendo agora, que não foram cumpridos, é isso, Ivan? Os nomes, que aparecem, com o mandado de prisão, isso, Lino Xicharo, infelizmente, a gente traz aí, o irmão, do senador, que foi mencionado, pela Marquinhos Pereira, Murad Aziz, e tem um outro nome, que não foi encontrado, apesar de ter, sido, expedido, um mandado, de prisão, que pode ser convertido, num mandado, de condução coercitiva, é importante que se diga, a Polícia Federal, no primeiro momento, ela dispara, uma série de mandados, de prisão, e com as primeiras oitivas, ela acaba, modificando, o mandado de prisão, para um mandado, de condução coercitiva, ou seja, a pessoa, vai até a sede, da Polícia Federal, faz os esclarecimentos, a Marquinhos Pereira, mencionou, Sabino Castelo Branco, só que Sabino Castelo Branco, como todo mundo sabe, está em tratamento de saúde, em São Paulo, já tem, acho que um ano, né, e aí, a gente está trazendo, para você, que tem doutorado, as últimas informações, e detalhes, de toda essa operação, com as informações, que Meisha Piamma, trouxe para a gente, e outras informações, que a Marquinhos Pereira, está apurando, nesse momento, na Delegacia Federal, na Polícia Federal, a gente traz, às 6h20, no nosso Jornal em Tempo, vamos encerrar, vamos encerrar, o nosso programa, da comunidade, amanhã, a gente mostra, o resto dos vídeos, da garotada, aí, do nosso Agora é Festa Kids, um grande beijo, para você, continuem mandando os vídeos, que amanhã, tem mais 5 pessoas, além das 5 de hoje, quem recebeu, a nossa ligação, quem foi contactado, tem que vir hoje, buscar lá, a autorização, para poder entrar, no camarim, a credencial, ok? Um beijo pessoal, tchau! Tchau!